O que é o corpo humano? 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 Agora, entrando por um dos canais seletivos da membrana, podemos observar, por transparência, uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas que possuem a função de reconhecimento químico e de proteção da célula. À medida que entramos, a parte inicial do canal se fecha, enquanto a outra, oposta, se abre para o interior da célula. Ao atravessarmos a membrana, entramos em um meio semifluído com consistência de um líquido gelatinoso, o citoplasmo. Imersas em seu interior, encontram-se numerosas estruturas conhecidas como organelas celulares. Imersas em seu interior, encontram-se numerosas estruturas. Imersas em seu interior, encontram-se numerosas estruturas. Imersas em seu interior, encontram-se numerosas estruturas, encontram-se numerosas estruturas.